Aqui vamos rapaziada, rankingzinha aí na conta principal, mano, com meu inventário novo, tô aí com crias da B-Bold, CTX aí, manito, vamo que vamo, mano. Opa! Bora lá. Kickzinho novo ficou até ficando ter umas skins decentes, pô. Saiu mega. Acho que vai abrir peso. Vai ter um palácio. Isso. Boa. Peguei corredor. Corredor, corredor, corredor. Corredor. Opa, o kit. Opa, como tá escrito ele? Taquinha, taquinha. Toma. Matei vindo costas. Um tap. Um tap? Ué. Ei. Ei. Eita, aquela pinadinha de cria. Que ele tap, que ele tap uma bala. Fito. Só bora. Bora, vamo pra ver. Vou jogar na moral aqui, vai. Vou jogar na moral aqui, vai. Vou jogar na moral aqui, então. Próximo round pode botar na minha conta. Fazer aqui. O meu config aqui tá todo errado. O meu config aqui tá todo errado. Não é, eu tenho esquecido. O escorpião bonitinho essa faquinha aí? A do passe? Não, qual que é a escorpião? Pô, dá pra usar de vez em nunca, tá ligado? Mas tem no inventário já não. É o 87 mano. Entrou um pouco de olho. Eu tomei uma espada ali. E nem tudo. Tô usando o telefone agora com a entrada do fone pra direita. Parece que a pegada do telefone inteira muda, pô. Muda, pô. É o merda. Na direitinha. Peguei uma ego aqui, vou cacetar um jantar. A gente vai iniciar aqui, hein. Vai ter CT. Outro CT. Dois CT indo pra A. Dois CT indo pra A. Opa, ele tá beitando. Caraca, uma carambite claw? Ah, vem de quanto queria. Manito, vem pra comigo. Eita, o chat já começou. Tem uma H. Tem uma H. Vou fazer a arma clean. Tem uma arma quarenta, muita fé. Tem que entrar a M.F. Tem que entrar a M.F. Toma tiro, toma tiro. Tá. Mas só passou. Acho que eu tomo tiro também. Prisão. Calma. Você vai entrar, Manito? Tá uma lada aqui. Boa. Boa. Que isso? Calma, Cris. Que isso, porra. Eu acho que foi essa carambite. Tô falando aqui. Quando o Alden cai em mim, não tem pra ninguém. Mas aí, eu acho que foi essa carambite. Como é que essa carambite dá tanto skill? De onde ela veio? Ah, Cris. Foi lá da Gigi Stand Up. Você conhece? Conheço, Cris. Eu uso lá só os dois melhores códigos do site. Quais são os dois melhores, Cris? Cris. O Lord01. Pra quem não sabe, é só você digitar assim no site. Você pega, com esse código, você pode depositar ganhando bônus, roletar. Assim você ganha diversos itens. Cris. Mas você sabia que esse é o código antigo e o novo? Você já usou? Opa, claro. É o LordGG. Quem não usou esse código ainda? Eu acho que os caras do nosso time que estão com essa carambite butterfly, eu acho que eles também conseguiram lá só depositando. Com certeza. Usando o códigozinho. Com certeza. Vai, você tá bom! Boa! Pega o pomba aí, porra. Opa! Certo! Certo! Boa! Sem f2, merda! Correda! Correda! Faca, miga! Faca! Que isso! Opa! Tá com merda! Mas aí, Quire. Eu peguei, também tô usando sabe qual código? O do CTX. Qual? O do CTX é bom também, pô. Eu acho que são os dois únicos códigos que realmente dão certo, sabia? Então, pra quem não sabe, é assim ó. Coloca um Y no final, dá pra usar na roleta, pra roletar. Você não precisa esperar o tempo. Você pode depositar. Só a boa. Coisa linda, pô. Opa! Opa! Dentro do bombe Z. Sai o Z. Baixo do bombe Z. Opa! Corredor. Opa! Sai o corredor. Ah, ele saiu correndo. Menos vinte e cinco nele. Contra. Só você, bonito. Neto. Ele pulou. Oh, oh Manito, como é que você conseguiu essa app? Opa! Dentro do Smoke. Atire no meio da caixa que era, tá? Como que você conseguiu essa skin de up, Manito? A pessoa vai estar muito bem. Eita. Ele faz parecer fácil com essa skin. Open. Opa. Mentira, não tenho ainda. Gostou o peso. Lucas, eu teve. Ok. Ok. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Tô cego. Escuro, escuro. Mais um. Boa. Boa. Escuro. Capota ele, manito. Boa. 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 a canhota mano atrás do bombe o corredor corredor da smoke o pão mete bala mete bala essa senhora cara não morre de tanto tiro caraca e essa glocknest curtiu anos também que eu não tenho essa glocknest maneirinha dá pra mim eu queria não 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 Ahn... 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 Não é? Nossa paco! Cortei. Tá aprovado, MF. Cara, você deixou escorrer o todo e não matou o cara. Ai, ele só ficou correndo de mim, pô. Pega essa W aqui, ali. Pega ela. Ela é muito rara. Como você acha que eu peguei essa W? Hummm, agir de santa alfim, né? Tem piso. Póssia. P2. Póssia. Acabou a rod, pô. Aí, vocês acham isso divertido pro criador de conteúdo? O cara se matou, véi. Opa. Caraca, tem uma USP no chão, vou pegar. Vai que ela é rara, né? Caraca, que USP da hora, cheio de sticker. Cara, eu acho que eu nunca vou conseguir pegar uma desse jeito aqui. Caraca. Cara, eles me matem, véi. Viver os B. Meio. Aí, ó. Tô cego. Não tem meio. Boa. Caraca. Pegar uma pé nojenta aqui, mano. Mano, tá aqui eu vou pegar essa USP digital na primeira caixa lá do site, de 27 rublo lá. Caguei muito. É a sorte. É da carinha, USP. Fodeu, eu queria. Deixa eu sair daqui aí, seu porra. Eu só tô cego. Sai! Piso passou. Open. Tapiso. Passo. Já. Ah, a sorte. Que isso, eu matei um mais forte. Acabou, tropa. Vamos ver quantos pontos pro Legend. Caraca, os caras lá eram tão calca, hein? Eu compro a Tent. É, então. Acho que vai ser uns 15 pontinhos aí, no mínimo. Peguei Master. Trinta, opa. Coisa linda. Opa. Mais uma Legend de volta. É isso, querido. Valeu. Vamos mais um...